MÚSICA No dia em que lançaram o seu mais recente álbum, Altar, os The Geek deram um showcase no topo das Amoradas e nós quisemos saber mais sobre este tipo. Eu costumo dizer que o disco é bastante eclético, tem muitos momentos diferentes. Foi um disco que teve um processo longo e demorado. O Brian não é propriamente um produtor que gosta de lugares comuns, levou-nos sempre a sítios estranhos e nós ficámos muito contentes com isso. É para nós um dos grandes discos das nossas vidas, mas não o disco das nossas vidas. Na realidade, nós continuamos as mesmas pessoas a fazer a mesma música, com a mesma personalidade musical. O La Void Out Violins é aquele lado, se calhar, um bocadinho mais negro, mas sempre o esperançoso que nós temos sempre nas nossas canções. O Cinecope e o Big Fish são aquele lado de festa, cor, verão, calor. E é um bocadinho esta ambiguidade que nos acompanha já há 20 anos e que nós não nos queremos livrar dela. Estamos numa altura da nossa carreira onde é importante dar a conhecer o disco todo. Há quanto tempo não compram um disco? Há quanto tempo não ouvem um disco? Há quanto tempo é que não têm esse prazer de ler as letras e entender o trabalho que está por trás? E acho que este Disco dos Gifts é, para mim, um manifestamento de intenções para que isso mude um bocado. Bom, se vocês são nossos fãs, com certeza que já conhecem o Altar. Se não são fãs e se têm uma simpatia por nós, vão ouvir este disco, que eu acho que vale a pena. Foi produzido pelo Brian Eno, que são 10 canções maravilhosas. Primeiro. Primeiro. Primeiro.